A atual gestão do esporte tem uma preocupação muito grande com a valorização do sócio. Pensando nisso, foi lançada uma nova campanha que tem a ver com aquele setor ali. O sócio torcedor ganhou um motivo a mais para ir ao estádio. Pelos mesmos R$ 28,50, a valor da mensalidade, ele vai ter acesso liberado à arquibancada sede nos dias de jogos na Ilha do Retiro. O sócio torcedor pode fazer o check-in dele online e nas bilheterias físicas do clube para garantir o acesso dele. Então ele fazendo isso ou pelo computador em casa, celular ou no clube, ele já leva o ingresso dele direto na catraca. Então ele não pega fila, tem essa facilidade que a gente quis proporcionar também para o sócio torcedor. A ampliação do benefício sem custo adicional é um desejo antigo da atual gestão, que quis suprir uma carência deixada pelo fim do programa do governo Todos com a Nota, no qual o torcedor trocava ingressos por documentos fiscais. Com isso, fica ainda mais vantajoso e econômico se associar ao Leão. O sócio torcedor que quiser ficar em outra área do estádio vai continuar comprando ingressos a preços promocionais. O esporte também divulgou a nova campanha de sócios. Com o mote são gerações e corações fazendo história. A ideia é criar uma identificação com o torcedor e estimulá-lo a assumir um compromisso com o clube. A gente quis, na verdade, que o torcedor, ao assistir esse VT, ele se identificasse. Então, assim, que ele olhasse e disse, poxa, esse sou eu, eu realmente me vejo fazendo isso, eu fui pequenininho, eu fui com meus amigos e hoje eu levo meus filhos, meus netos. Então, esse foi o principal. E no final, a gente tem uma frase bem forte também, que a gente chama o torcedor para se associar. Então, a gente diz, assuma um compromisso com o seu amor de berço. Então, essa paixão que vem desde pequenininho, às vezes desde a barriga da mãe, que muitas crianças, até antes de nascer, já tem a roupinha do esporte, o sapatinho do esporte, na maternidade já usa, a mantinha. Então, esse amor que até antes dele se saber, ele já existia, ele tem que realmente ter esse compromisso. Além do sócio-torcedor, existem outras categorias de sócios do esporte, que garantem várias vantagens. Como, por exemplo, o acesso à estrutura da sede e desconto nas escolinhas e a cumpra antecipada de ingressos. Então, a gente chama todos que ainda não são sócios para se associarem, o que é muito importante, essa associação. O que faz também a gente ter um time, essa contribuição, essa receita, faz com que a gente tenha um time mais competitivo, uma estrutura melhor, mais benefícios para os sócios, tudo isso influencia. Para se associar, basta entrar no site esporterecife.com.br ou ir até a Secretaria Social na Ilha do Retiro. Meu nome é Domingos Sábio Figueiredo Cardoso da Silva, sou atleta em nível do Esporte Clube do Recife, jogo no Esporte desde 2008. Como atleta, conquistei mais de 120 títulos aqui em Pernambuco, fazendo parte das modalidades de equipe, dupla e individual. Sou atual campeão brasileiro na categoria Master. Tivemos vários títulos conquistados como técnico e como atleta, como atleta vice-campeão latino-americano, como técnico campeão latino-americano. Esses são os principais e convido a você a conhecer o Teixe de Mesa. O Teixe de Mesa é jogado em uma área de 14 por 7 e tem as dimensões da mesa de 2,74 de comprimento por 1,52 centímetros de largura. Sua rede tem 15,25 de altura. Durante o saque e durante o jogo, o atleta pode dar vários efeitos na bola, com efeito para cima, efeito para baixo, efeito misto, são os efeitos laterais para baixo, laterais para cima. Isso vai dificultando a performance do adversário, para que possam o adversário ter mais dificuldade de colocar a bola na mesa, o que faça com que a bola venha boa para o adversário definir o ponto. O Teixe de Mesa é um esporte que pode ser praticado por todo mundo, tanto o mais novo, como o magro, como o alto, como o gordo. E facilita, não tem um perfil que possa definir o jogador de Teixe de Mesa. O material utilizado pelo atleta é uma bola que pesa 22,7 gramas de 40 milímetros. Ela pode ser da cor branca ou amarela, ou laranja. A raquete pode ser retangular ou de estilo redonda, mas é estilo caneta, mais retangular ou clássica, mais redonda. A Olimpíada vai ser no pavilhão 3 do Rio Centro, e vão ter 172 atletas de vários países. Nós estamos com 4 atletas indo para a Olimpíada, masculino, e 3 no feminino. O grande destaque nosso é o atleta Hugo Calderano, onde está sendo investido todas as nossas fichas, para que ele possa chegar a pelo menos 16 melhores. O Brasil domina a América do Sul, o maior número de Teixe da América do Sul, com certeza disparado. Domina campeão pan-americano no Brasil, mas com pouca chance ainda em campeonatos mundiais. Os chineses são franco favoritos a conquistar o maior número de medalhas na Olimpíada. O Teixe de Mesa na China é como o futebol aqui, praticado por quase todo mundo, nas escolas, nas praças públicas. A Europa também é muito forte, tendo inclusive na década de 90 um grande jogador, considerado o rei do Teixe de Mesa. Conquistou vários títulos, debancou a China. É o Jan Waldner, um sueco realmente incrível, jogava muito, deu muito trabalho a vários jogadores da época, conquistou muitos títulos, inclusive medalha olímpica. E teve no pódio, foi o único praticamente fora da Ásia, dos chineses, dos orientais, que teve no pódio. A velocidade da bola é 200 km por hora, muito rápida para um jogo difícil de acompanhar. Espero que os torcedores do esporte estejam com reflexo em dia para poder acompanhar realmente mais de perto e entender o jogo do Teixe de Mesa. Vamos mostrar agora a história de campeões que conseguiram vencer na vida. Foi através do remo do esporte que eles aprenderam a superar os desafios do dia a dia. Tudo começou graças a esse cara, Ailton, que há cinco anos trocou o atletismo pelo remo e tratou de fazer a cabeça do restante do pessoal. Que assim, era um sonho meu, que eu fui o primeiro aqui no esporte. E assim, eu queria sempre contar essa equipe e tal, com os meninos, que era sozinho, ficava ruim. Depois chegou o jacaré, né? O Eric, né? O jacaré. Então assim, aí depois veio Expedito, aí veio Leandro, veio a Gênesis e hoje tem esse grupo graças a Deus, muito gostoso. Expedito já vinha paquerando o esporte há um bom tempo e logo se apaixonou. Vim um dia, conheci, como me disseram, depois que eu entrei na água, acabou, parece que já entra na veia. Há quatro meses, as noites de Leandro já não são mais as mesmas. Se mudou tudo, né? Melhor qualidade de vida, o sono, tem muita dificuldade para dormir. Hoje eu já não tenho tanta dificuldade. Só não dorme melhor, porque todo dia tem que acordar cedinho. Leandro é daqueles que não perdem um treino. De segunda a sábado, às cinco da manhã, já está com todo o grupo, pronto para remar. E não tem moleza por aqui. E eles estão certos mesmo, tem que tratar a gente por igual, né? Nós somos iguais aos outros atletas, ditos comuns, né? Ditos normais. Mas eu acho que tem que ser mesmo a mesma cobrança, entendeu? Dentro da limitação de alguns aqui, principalmente do Leandro, do Ailton, mas eu, Gena e o Eric não tem tanto problema. Tem que estar cansado, não. Gena, como é carinhosamente chamada por aqui, sofreu um acidente enquanto treinava numa academia de ginástica. Ela fazia um exercício para abdômen e, de repente, a perna escorregou. Quebrou a coluna, mas com muita força de vontade voltou a dar os primeiros passos. E a cada treinamento realimenta o sonho de voltar a andar sem a ajuda de muletas. Eu ganhei muito com o remo, porque você ganha mais força e tem que se esforçar cada vez mais e principalmente perna. E isso, para mim, foi ótimo. Foi melhor do que eu pensava. Eu pensava que eu ia fazer um esporte, que eu ia só forçar meus braços, alguma coisa do tipo, e acabou sendo uma reabilitação para mim. Ganhou também uma família. A vida do mexilique, ele vem, puxa minha orelha. Tudo aqui é sendo uma família. Um puxa o outro, né? Um puxa o outro, sempre para frente. Esse é o jacaré. Mostrou que é mesmo fera dentro do barco. Já andou representando o Brasil em competições, mas ainda sonha com uma especial. O sonho de todo mundo é que é ir para a Olimpíada, né? Para a Olimpíada, com certeza. Se não for essa, é a pausa. O meu sonho mesmo é botar a bandeira do Brasil bem no alto mesmo, no máximo. É um sonho que a gente vai alimentar e está alimentando junto. Isso é o que importa da equipe, né? E tem que ser um plano a curto prazo, né, Expedito? Para mim, é meu último tiro no gatilho, porque eu já estou com 35 anos. Estou com 30. É minha... Eu vejo como minha última oportunidade. Se depender do incentivo do esporte, eles vão longe. Tem uma equipe que possa trabalhar com pessoas com deficiência, de fazer um trabalho específico para a gente. Assim, você vai em qualquer clube e não tem, só tem aqui mesmo. Com o apoio do clube, juntos no mesmo barco, com o mesmo pensamento e a mesma vontade de superar desafios, com certeza essa história vai terminar com um final feliz. A trilha sonora já está ensaiada. Casar, 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 casar. A turma é mesmo boa, é mesmo da cruzaca. Esporte, esporte, esporte. TV Esporte fica por aqui. Para você que ainda não é sócio do clube, entra lá no site esporterecife.com.br ou então vem aqui para a Ilha do Retiro e seja sócio, seja esporte de verdade. Vamos ajudar o clube a se tornar um time ainda mais cheio de glórias e conquistas. Acompanhe a gente também nas mídias sociais. TV Esporte fica por aqui. Até a próxima, hein? Pelo Esporte Tudo! Torcida mais fiel não pode haver Esporte, esporte, uma razão para viver A luta é que ele morreu, é que ele vai ajudar Vimor, vimor, vimor! Corано mais fiel não pode haver Vimor, vimor, vimor! Corantal mais fiel não pode haver 所以 de怎麼辦 Obrigado.